Música Aqui os nossos filhos foram criados até a idade acadêmica, os três filhos. E hoje temos filho presbítero, filho diácono. Então, a nossa alegria é muito grande de participar do Senhor da vida da Betânia. A nossa opção pela Betânia foi por conhecermos o pastor Antônio Elias na década de 60 em São Paulo. E a Suzy teve a alegria de ter a sua família hospedado o pastor Antônio Elias. E por isso, quando nós chegamos em Niterói, nós procuramos logo a igreja do pastor Antônio Elias. É uma igreja pequenininha, mas muito acolhedora. E assim nós estamos, até hoje, alegres, contribuindo e congregando aqui na Betânia. E foi uma excelente escolha. Tivemos oportunidade de trabalho quando a igreja era ainda pequena. Trabalhamos com crianças, também na área da música. Depois, mais tarde, com mulheres de Betânia. E continuamos, assim, felizes, querendo morar em Niterói. Poderíamos morar em outro lugar, mas escolhemos ficar aqui por causa da igreja. É uma alegria a gente estar também comemorando este ano, o nosso 50 anos, a nossa boda de ouro no final do ano. Eu sou a Brizola. Eu sou a Suzy. Nós também fazemos parte da história da Betânia. Nós viemos para São Francisco, nos mudamos para cá, em 1969. A nossa filha mais nova, a Regina, estava com um ano. A Ângela estava com dois anos e meio. E a Elisa, cinco anos. As nossas filhas, então, cresceram aqui. Mas, quando a nossa filha mais velha fez 16 anos, foi detectado um câncer. E, durante quatro anos, ela esteve doente, até os 20 anos. Houve um momento, então, que nós sentimos, um domingo pela manhã, aqui na igreja. Em que o pastor Caio Fábio, que era o pastor da nossa igreja, da Betânia, Falou num trecho da Bíblia, e eu senti no meu coração, Não peça mais a cura da sua filha. Eu levei um choque muito grande. E aí, quando eu saí, Elisa segurou na minha mão e disse, Mãe, não pede mais a minha cura, não. Eu senti, o Senhor falou comigo, para não pedir mais a minha cura. A partir daquele momento, entreguei completamente a minha filha. E, nas mãos do Senhor, foi muito difícil a perda da nossa filha. O sofrimento, eu não sei se o que foi maior, Eu creio que foi maior ver aquela menina, Tão nova, tão inteligente, tão crente, Sofrendo tanto. E quando ela se foi, parece que tudo desmoronou, E a gente não tinha, eu, por exemplo, não senti muita força para continuar. Mas o Senhor me mostrou. Hoje, eu tenho alegria. Hoje, eu estou pronta para evangelizar. Hoje, eu estou pronta para testemunhar no meu trabalho. Hoje, eu estou pronta para o trabalho do Senhor. Graças ao grande amor de Jesus, Que colocou essa igreja para nos abraçar e nos sustentar. Nós somos da família Betânia, mais do que nunca. E jamais poderemos agradecer o bem que foi feito a nós, Para que nós sobrevivêssemos a toda tempestade, A toda turbulência que chegou a nossa família, De repente, de um dia para o outro. Eu sou Isá. Eu sou Lúcia. Nós fazemos parte da história da Betânia.